Ainda há pouco você conheceu a história da Dona Francisca. Ela batalhou muito tempo como doméstica e adquiriu uma alergia nas mãos que a impediu de continuar ganhando sustento. O grande sonho de sua vida é poder voltar a trabalhar e ficar bonita para dar o primeiro passo rumo a este recomeço. Como será que ela vai ficar, hein? A gente confere ao vivo no Magazine. E aí, você está curioso? Antes de a gente revelar como é que a nossa participante de hoje ficou, a gente vai ver quais foram os lugares que a Dona Francisca precisou ir para ajudar nessa transformação. Roda aí. A primeira parada da transformação foi na clínica dermatológica para verificar o problema de alergia nas mãos que Dona Francisca sonha em curar. Eu quero muito fazer um tratamento dessa alergia porque isso me causa muito problema. Então, eu não posso fazer as coisas, né? É um sacrifício para me trabalhar também, né? Porque como eu trabalhava, né? Eu fui até demitida porque eu adoeci das minhas mãos, né? E aí eu peguei minha demissão, né? Por causa disso. Depois da avaliação do caso, é hora de saber o tratamento. A Dona Francisca vai realizar um exame micológico primeiro, antes de iniciar o tratamento, para eu excluir as doenças causadas pelos fungos, que são muito comuns na nossa região. E depois de ser o resultado dos exames, ela vai retornar aqui comigo para a gente dar prosseguimento, tratamento e o acompanhamento dela. Nossa participante seguiu rumo à RCO Odontologia para cuidar do sorriso com a doutora Mirella e o doutor Rafael. Estou aqui na clínica RC porque eu quero botar meu sorriso, né? Eu quero botar meu sorriso porque está com dois anos que eu não vou no dentista, né? Até por falta de condições, né? Então, o nosso desafio de hoje é devolver a estética do sorriso e a martigação. Vamos tratar das estruturas externas da martigação que compõem o sorriso, que é a harmonização facial. Então, após a solicitação dos exames de imagem, tomografia computadorizada, o planejamento foi protocolo superior de carga imediata e reabilitação com implantes inferiores. Então, nos próximos dias, a dona Francisca será submetida à cirurgia para a colocação dos implantes e até 72 horas à sua reabilitação com a prótese sobre o implante. Para continuar cuidando da saúde, levamos a dona Francisca até a clínica oftalmológica porque ela tem dificuldades para enxergar. Passamos um óculos para ela e ela vai, precisa passar por um procedimento cirúrgico também, mas não muito invasivo, que é uma exeris de pterígio, que nós já estamos providenciando para ela e já iniciamos o tratamento dela, tá? É pré-cirurgia. E toda mulher precisa levantar a autoestima cuidando do rosto e do corpo. Por isso, fomos até a oligoflora. Vamos primeiramente fazer uma limpeza de pele. Após, vamos fazer um banho de diamante, que são os peelings. E também vamos utilizar máscaras. Máscaras ouro, máscaras prata, com o objetivo de nutrir essa pele, hidratar essa pele e deixar uma pele mais vissosa e mais revitalizada, como ela quer. E o processo final dessa transformação acontece no Salão de Beleza. Por isso, a gente veio até o Espaço Amanda do Sumauma Park Shopping. A Gilmara já está aqui, olha, na atividade, nos fios da Dona Francisca. O que você está fazendo, Gilmara? Nós estamos fazendo agora a coloração, né? Fazendo a cobertura dos fios brancos, num tom castanho escuro. Nós já fizemos um relaxamento para deixar os fios bem alinhados. E agora estamos aqui na coloração. Logo mais vamos hidratar, vamos cortar. Vai ser uma transformação incrível, com certeza. E olha, o resultado dessa transformação a gente confere ao vivo aí no palco do Magazine. E aí, como será que a Dona Francisca ficou depois de todo esse processo de mudança? Ela já está aqui por trás da nossa modelo virtual, como vocês estão vendo. Dona Francisca está uma gata. Ela ainda não teve oportunidade de se ver. Quando a Dona Francisca se olhar ali, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Porque, gente, essa mulher ficou transformada. Dona Francisca, você está curiosa? Estou. Está ansiosa também? Estou ansiosa. O que está passando pela sua cabeça agora? Ah, eu nem sei. Eu acho que a Dona Francisca está muito nervosa, né, gente? Então vamos fazer o seguinte? Vamos revelar agora como que a Dona Francisca Ferreira, de 56 anos, ficou depois dessa transformação. Para você que está ligando a TV, a gente está participando, a gente está com a nossa participante de hoje, do Nath Quero Mudar, e a gente vai mostrar agora a transformação da Dona Francisca. Vamos lá, a gente vai agora mostrar a primeira parte de hoje. Vamos ver os pés da Dona Francisca. Vamos lá, tira a primeira tapadeira. Olha só, Dona Francisca trocou as sandálias por um salto alto. Como ela está bonita. Foi até a sonho de luxo para escolher os sapatos. Você está vendo aí imagens. Dona Francisca é tão bom quando a gente vai à loja, né, comprar, fazer compras, escolher sapatos. Você gostou? Gostei. Maravilhoso. Pois é, e você está vendo aí as imagens da Dona Francisca no momento da escolha. Foi até a sonho de luxo, que é a nossa parceira aqui do Magazine. Sempre cedendo sapatos lindos para as nossas participantes. Vamos dar uma olhada agora como que está a roupa da Dona Francisca. Vamos ver. Pode tirar a segunda tapadeira. Olha só como ela está bonita. O vestido está lindo. Esse vestido é lá da Vitória Viana. A Dona Francisca também foi até a loja. Escolheu pessoalmente com a ajuda das profissionais da loja. Daí a Dona Francisca chegou lá na Vitória Viana. Foi muito bem atendida pelas vendedoras lá da loja. Gostou, Dona Francisca? Gostei. A gente vai às compras, dá vontade de levar tudo. Dá vontade de levar tudo. Há quanto tempo você não ia às compras? Ih, muito tempo. É, né? E olha só, a Dona Francisca está toda bonitona aqui no palco do Magazine e chegou o grande momento. Como será que ela ficou depois dessa transformação? O grande sonho da Dona Francisca era ter os dentes de volta, voltar a sorrir e curar a alergia que ela pegou nas mãos devido a produtos que ela trabalhou muito tempo em casa de família. E a Dona Francisca tinha esse sonho, também tem um problema na visão, foi até a clínica oftalmológica. Enfim, a gente levou a Dona Francisca em todos os lugares necessários para essa mudança no visual e, olha, quando eu falei aqui que a Dona Francisca foi também à clínica oftalmológica, a médica, a doutora Daniela Cassemiro, recomendou um óculos para a Dona Francisca e ela foi até a ótica de NIS. Você está vendo aí imagens da nossa participante de hoje escolhendo os óculos, ficando muito mais linda com esses óculos e, é claro, cuidando da visão, cuidando da saúde. Dona Francisca, agora chegou o grande momento. Eu tenho certeza que você, quando se olhar ali naquela câmera, você vai ficar muito feliz, porque você está linda, viu? Está transformada, Dona Francisca. Está preparada? Estou preparada. Podemos revelar, então, a nova Dona Francisca? Pode. Então, vamos lá, chegou o grande momento. Pode tirar e vamos ver como que ela ficou. Gente, não. Olha como ela... Olha você aqui, Dona Francisca. Cadê o sorrisão? Gente, essa mulher, olha, ela mudou muito para o que ela era antes. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no antes da Dona Francisca. Para você que está em casa, chegando agora aqui no Magazine, é dia de Nath, quero mudar. Olha o antes da Dona Francisca. E olha como que a Dona Francisca ficou depois dessa transformação. Gente, é muita mudança, não é? Dona Francisca, como você está linda. Deixa eu te dar aqui um abraço. Parabéns, viu? Obrigada. Tenho certeza que você está muito feliz depois dessa mudança, não é? Muito feliz. Eu estava conversando ainda há pouco ali com ela, ela falou assim, Nath, eu não sei se eu vou conseguir falar porque eu estou tão nervosa. Aí eu falei, calma, fica tranquila, não precisa ficar nervosa, porque você está recebendo uma bênção. Hoje, depois dessa transformação, eu tenho certeza que você vai levantar a sua autoestima e vai se sentir muito mais confiante para buscar um emprego. Você precisou parar de trabalhar por causa da alergia que você... Por causa da alergia. Pois é. E aí, como é que está o tratamento da alergia nas mãos? A doutora passou o exame, né? Eu vou pegar agora segunda-feira para levá-lo para ela. Dona Francisca vai continuar esse tratamento porque você vai ficar curada, viu? E aí você também foi até a clínica odontológica com a doutora Mirella. Foi, a doutora Mirella, a doutora Rafael, são dois profissionais muito excelentes, né? Eu gostei muito do atendimento e eu agradeço muito. Está com um sorrisão bonito, olha aí, olha aí, cadê? Por eles terem feito o meu sorriso e voltar de volta. Olha que lindo o sorrisão dela. Obrigada, doutora Mirella, a doutora Rafael também cuidam do meu sorriso, são profissionais excelentíssimos. E, ó, além disso, você também foi lá com a doutora Lívia, que está cuidando dessa sua alergia, a doutora Daniela, que está cuidando dos seus olhos, da sua vista. Eu vou fazer a cirurgia, né? E eu, Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito bem. E, olha, além disso também, ela se cuidou bastante lá na Oligoflora, que é a clínica de estética, cuidou do rosto, cuidou do corpo. E finalizou, como vocês acabaram de ver na reportagem, no Espaço Amanda, nossos parceiríssimos aqui do Magazine, deixando as mulheres muito mais bonitas e elevando aí a autoestima. Agora, é o seguinte, não parou por aqui não. Vamos ali, a Lúdia está com as suas duas filhas responsáveis por essa transformação. A Andresa e a André. E a princesa aqui, Anetinha, Ana Beatriz, que é uma folha. E, olha, tem mais presentes aqui para vocês. Ficou linda, uma outra mulher. Obrigada, Lúdia. A gente perdeu muito a sua vida. E tem mais looks da Vitória Viana, o óculos da Alcântica Diniz e também a Amazônia Fórmula tem com o seu remédio para alergia. E a Mãezona, gostou da transformação? Nossa, tá linda, ela. Linda? Quero agradecer muito a vocês e o programa, né, todos os profissionais também que participaram, né? É, a gente fica muito feliz, né, em poder sempre contribuir com a mudança de vida, porque não muda só a dona Francisca, não. Sabe o que é que acontece? Muda também a família inteira, porque eu tenho certeza que a Andresa, a Andréa, elas estão muito felizes com a mudança da mãe delas, não é verdade, Andresa? Nossa, o resultado, assim, foi excelente. Nós estamos, assim, muito felizes, né? Ela merece muito essa transformação. Ela é essa mulher guerreira, trabalhadora, sempre lutou na vida, sozinha e Deus, né? E agora ela teve essa oportunidade, né, de mudar o sorriso, mudar o cabelo. Tudo que ela não tinha condições de fazer foi proporcionado a ela. E nós queremos agradecer ao programa e a todos aqueles que ajudaram ela a estar aqui hoje. Andresa, você tem uma ideia de quanto tempo, mais ou menos, a sua mãe não ia no salão de beleza, que ela não ia no dentista, que ela não ia no consultório oftalmológico? Você tem mais ou menos uma ideia? Eu, na verdade, assim, a minha mãe foi uma vez só no salão de beleza, mas faz muitos anos. Tem mais de 10 anos, eu acho que ela não vai no salão de beleza, assim, fazer o cabelo. E no dentista, muito menos também. Ela nunca foi, na verdade, ela nunca fez um tratamento, assim, prolongado, né? E hoje ela tá aqui, Andresa, linda, com os dentes maravilhosos. Vamos dar o sorriso. Olha só que lindo, gente, os dentes da Dona Francisca. Olha o sorriso. O olhar da Dona Francisca mudou, gente. Ela tá linda, ela tá maravilhosa. E olha, tão linda quanto ela tem as flores aqui que a filha vai entregar. Também tem um cupom do meu tambaquinho. Olha só, vai ficar linda, hein? Porque a gente tem que tirar muitas fotos, aproveitar, né? Pra atualizar o álbum de fotos da família. Todos esses presentes aqui. As flores são da ambiança e floricultura. E olha, a gente espera que esse seja um novo passo aí na sua nova vida, viu? Tá bom, obrigada. É isso mesmo. E olha, pra você que tá em casa, de repente, poxa, eu também quero participar do Nath, quero mudar, quero que a minha mãe, quero que a minha avó, quero que eu mesma se transforme, mude, então o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail pra mim, o endereço é nath.acritica.com Você também pode deixar sua cartinha aqui na portaria da TV Acrítica, não tem problema nenhum. Fica na Avenida André Araújo, número 2410, aqui no Aleixo. Muita gente fala também que é Petrópolis, enfim, você sabe onde é que fica. E você também pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é o nath__nascimento. Eu recebo muitas pessoas que mandam através do meu Instagram, então pode mandar a história. Não esqueça de mandar foto, tá? E o telefone de contato. E olha, lembrando que a Dona Francisca também ganhou aqui um voucher do meu tambaqui. Vamos mostrar, Ludi. É um jantar com a família, uma pizza bem deliciosa. Ô, coisa boa, você que gosta de cozinhar, né, Dona Francisca? Gó de cozinhar. Então pronto, então a Dona Francisca vai adorar. Meninas, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Nós que agradecemos, Nath. Esse foi o Nath Quero Mudar de hoje, tô vendo aqui o sorriso no rosto das filhas, o sorriso no rosto da mãezona. Já tá menos nervosa, Dona Francisca? Já passou? Já, passou. Tá tremendo aqui, fica não, calma. Bom, o magazine de hoje vai ficando por aqui e você fica agora com o Wilson Lima no Alô Amazonas. Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.